E aí, maninhas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim dar uma dica bem legal para vocês que têm esse tipo de novelo, assim, olha, com o cone no meio e querem trabalhar em fio duplo. Só tem um novelo e querem trabalhar com o fio duplo, tá? E aí, esse conezinho aqui atrapalha. Então, o que a gente faz para conseguir trabalhar em fio duplo com um novelo desse? Que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai amassar aqui no meio para tirar esse cone aqui do meio do novelo, tá? Então, eu amasso, ó, amasso ele assim para conseguir tirar ele aqui de dentro. Tiro aqui o cone, olha, tá? E aí, eu vou buscar aqui dentro a ponta do fio. Eu vou procurar aqui dentro a pontinha aqui de dentro, olha, tá aqui, tá? Ó. Então, dessa forma, a gente pode trabalhar em fio duplo, ó. Quem tem esse tipo de novelo aí com o cone no meio, ó, é só tirar o cone e aí dá para trabalhar em fio duplo, tá? Que é um fio de dentro do novelo e um fio de fora. E aí, é só seguir aí com o seu trabalho normalmente. Aqui, em fio duplo. Essa espessura aqui é como se fosse uma linha Clea Mill, que aí dá para trabalhar em fio duplo, que fica mais ou menos na espessura da linha Anne. Então, é essa a dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!